E no último vídeo vocês viram que finalmente aconteceu a primeira vitória do Orlando Magic na temporada, vencemos no overtime o time do Cleveland Cavaliers. E depois, quando voltamos para o nosso apartamento, tivemos aí a notícia de que algumas marcas estão interessadas no nosso jogador. E aí, qual será que nós vamos escolher? E lá vamos nós! Cara, eu queria muito ir para a Converse, tá ligado? Já deixo avisado para vocês. Queria muito. Quero, na real, uma diferente, cara. Ou a Converse ou a New Balance. Quero uma parada diferente. Todo ano eu escolho as mesmas marcas. Eu acho que chegou a hora, até porque eu já assinei, então chegou a hora de eu contar para vocês o seguinte, nós assinaremos com a Converse novamente. Por quê? A Converse fechou um contrato comigo real life, não só no jogo, mas na live também. Beleza? Então a Converse, ela é a nova patrocinadora da nossa SAF. Bom, aqui ele mostra alguns dos patrocínios que vão aparecer para a gente quando a gente atingir alguma... essas quantidades de fãs, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar os tênis da Converse. Vamos lá na loja da Converse, na verdade. Ó, pô, tem essas camisas. Essas camisas. Esses casacinhos aqui são maneiros. Essa aqui é maneiro, maneirinha. Olha os hoodies. Pô! Pô, que hoodies é essa? Pô, esse é maneirinho também. Pô, tem uns maneirinho aqui, mano. Olha os tênis, colorado. A gente vai ter que criar, galera. A gente vai ter que criar. Esse aqui não é ruim, não. Esse aqui é maneirinho. Esse roxo é o do Shai? Cadê? É que não tá o nome dele, né, velho? Não sabia que era dele, não. Qual o caso é que a gente vai pegar aqui? O camuflado é mídia? Pô, o camuflado é mídia, mano. O camuflado é maneiro pra caralho. Pô, eu tô tentado pelo camuflado, mano. Pô, aí eles pegariam outro tênis aqui, mano. Eles pegariam o verde, pô. Eles pegam o verde como camuflado. Agora, qual calça? Ou o short? Short preto? Aí! 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 Tênis preto? Eu comprei o tênis preto também. Deixa eu ver como é que ficou com preto. Aí, com preto ficou maneiro também, hein, pô. Pô, ficou maneiro. Vamos avançar. Vamos assim, vamos assim. Esse short tá complicado? Pô, o short é maneirinho, cara. Deixa eu ver com o outro. Assim fica maneiro? Maneiro, né? Tá maneiro, tá maneiro. Gostei, gostei, gostei. Algo diferente. Olha como é que chegamos. Vamos pro próximo jogo? Fora de casa, hein? Cara, pô, tá mídia, pô. Deixa eu ver o cara ficar com o uniforme, né? Pô, aí! É que ficou só um tênis em game, né? Ah, não, eu consigo usar... Ah, eu consigo usar esses, pô. Vou botar esse aqui com detalhe azul, né? Esse fica maneiro, hein? Não fica, não? Olha lá! Depois a gente vai fazer os coloray, pô. A gente vai fazer os coloray depois. A gente vai criar novos. Vambora, Radical. Vamos pro jogo. Vamos pro segundo jogo, depois de finalmente... A primeira vitória veio no último vídeo, no último jogo. Muito complicado. Mas assim, conseguimos, né? O importante é isso. E agora vamos jogar fora de casa contra o Dallas Maverick. 33 pontos por jogo para a Luka Doncic. Como que nós vamos marcar esses caras hoje? Estamos estreando aí, então, o tênis da Converse. Ainda não temos um tênis próprio, mas vai acontecer em algum momento. A bola vai subir! Bora, banqueiro. Paolo! Paolo banqueiro! Abre os trabalhos. Olha o tênis da Converse, azulzinho. Ficou maneirinho com esse uniforme. Opa! Rebote! Ai, demorou. Que bolinha! Que bolinha, banqueiro! Vamos, meu Orlando Magic! Vamos, meu Orlando Magic! Ai, não! Banqueiro! Porra, banqueiro! Porra, banqueiro! Porra, banqueiro! Bonito, Paolo Vamos, vamos, vamos Bonita a jogada, banqueiro Não tem o que fazer, não sei orar Pedi pra Jesus Cristo Ajudar Boa, KCB Boa, KCB Não tem defensor que segura o homem não, ninguém segura na NBA hoje, não vai ser eu Vamos tentar trocar quando eles forem descansar Ah, e aí, não tem como, vai fazer 70 pontos, mano Ainda mais aqui no Mike Carrillo, mano, no Hall da Fama Cara, o Lever não tá errando nada, imagina o Luka Trim Ai, x Vamos Caralho, ele puxou até a revista do nada Que isso, cara, como assim? Boa, Zé Vamos Hello, minha sombra Boa, KCB Passa essa bola, paizão Jesus Meu Deus And one And one Assistei a falta Boa, Wendell Vou manter Manter essa defesa Está no jogo, mano Bora, Wagner Dobraram, Wagner Wagner, passa a bola Isso Passou KCB 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 Oh, KCB Calma, KCB Calma, KCB Ai, caralho Abre mais, time Esse bloco Eu tô marcando um pivô ainda Não, vai cair Claro que vai cair Caralho Que jogo Filho da Sabe o que é foda De todos os jogadores da NBA Que podem fazer isso Acho que ele é o único Tá ligado, hoje Hoje ele é o único Que ele realmente Ele faz essas palhaçadas aí Boa Nice, bola Nem bota o replay Bonita bola Cara, eu achei que o KCB ia fazer de novo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que isso Que bonito, mano Nossa, esse K ia ser lindíssimo O que é isso? Era disso que eu tava falando, pô. Era essa que eu me falei que eu queria mesmo. Vou tomar toco? Vou. Pô, não lembra o Kairi? Não lembra o Allen Iverson? Não lembra o Allen Iverson. Nossa, ele tinha que chutar. Nossa, foi lindo, mano. Nossa, mano. Luka Magic. Opa. Vamos. Fast break. Fast break. Ele pediu. Ele pediu, teve. Ele pediu, ele teve. Green! Green! Give me the green slice. Não vai cair sempre, mas quando cair, a gente vai ficar felizão, tá ligado? Porque vai ser uma bola trabalhada, vai ser uma bola querida, vai ser uma bola procurada. Green! Green! Vamos! Colopizada da baseline. Mano, era só arremessar no mid, cara. Te deixei na boa. E aí que chamei a jogada errada agora. Acabou que essa jogada não era pra ter chamado, porque ia demorar muito. Como demorou, né? Como de fato demorou. Acabou. Pelo amor de Deus, não me milha, não me derruba. Puf, pelo amor de Deus, eu tô em live. Eu tô em live, Luca. Eu tô te pedindo, Luca. Ah, e defesa. Pô, esse post em live. Cara, tu não viu nada. Eu tomei 50 pontos do Lonzo Ball, cara. Tu acha que eu tô preocupado em tomar 40 do Luca, cara? No Mike Carree, cara. Meu Deus. Minha Nossa Senhora. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Caralho, meu Deus do céu. Não, cara. Nem conheço. Só falo de que eu conheço. Caralho, mano. Que isso? Meu Deus, cara. Ai, tentei dar um... Chutar. Calma. Bora, banqueiro. Meu jogador erra parado. E o jogador dos caras acerta no moving de 3. Fala dele, porra. Fala dele. Acabou. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Foi lindo. Foi lindo. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. É... Os garotos tentaram. Deu uma hora que não deu. Os garotos tentaram. Leaders. Os garotos tentaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma